Você já ouviu falar na Expedição 21? Bom, é um projeto que vai reunir dentro de uma casa 18 jovens com síndrome de Down. O objetivo é que esses jovens possam interagir entre eles e também aprender, ter experiências de desafios e atividades do cotidiano para trazer empoderamento e crescimento para a vida desses jovens. E um jovem itatibense foi selecionado para poder participar deste projeto. Bom, o Vinícius é muito conhecido aqui em Itatiba. Quem já foi em um supermercado muito conhecido aqui no município já viu o seu rostinho lá trabalhando. Mas desta vez o desafio é outro. Ir para casa lá em Cotia e trazer para casa, que de volta em Itatiba, muitas experiências boas. E eu vim aqui até o Jardim Santa Cruz na casa dele, da sua família, conhecer essa história, tanto dele e também perguntar para ele o que ele está esperando, qual que é a sua expectativa para poder participar do Expedição 21. Vamos lá conhecer ele, a sua família, sua mamãe e seu irmão também. Vinícius estava aguardando a chegada da nossa equipe. Já o seu irmão Miguel estava ansioso pela gravação e até pediu a ajuda de Vinícius para se arrumar. Mas antes de conversarmos sobre a expedição, o papo foi sobre a trajetória deste jovem de 22 anos que desde a infância sempre foi estimulado a buscar pelos seus sonhos. Desde o começo, quando a gente teve o diagnóstico dele fechado, eu fui buscar, eu fui estudar. Então a gente foi pesquisar na internet, na época a gente foi conhecer a pai, a gente foi entender o que é a síndrome de Down. Naquela época tinha uma expectativa de vida muito pequena, eles não chegavam nem aos 30 anos. Então eu tinha muito isso, de viver cada momento com ele. Então, por exemplo, você vai colocar ele na escola, mas ele não vai conseguir. Ele vai, ele vai conseguir. E eu sempre fui, eu sempre busquei, eu sempre ajudei. Eu falo que eu estudava junto com ele. Não foi fácil, não foi. A gente passou por muitos momentos muito difíceis, muito. Mas eu nunca achei que a gente não ia conseguir. A sua independência é o objetivo de toda a família, que acreditam e muito em seu potencial. Eu confio muito nele, muito no potencial dele. E eu acredito que agora que ele se inscreveu para a expedição, essa experiência de viver numa casa com 17 pessoas além dele, vai ser muito bom, porque eles vão ter que conviver em grupo, tomar decisões em grupo, porque eles vão poder fazer nada sozinhos. E eles vão ter que decidir entre si como fazer uma comida, como fazer um mercado, como andar na rua. Então eu acho que esses desafios que eles vão ter ali dentro, eles vão levar para a vida. Entendeu? E é esse o meu objetivo. Eu quero que o Vinícius, ele cresça cada vez mais, que ele entenda, que ele pode ir aonde ele quiser. Esse é o meu objetivo com ele. A Expedição 21 é um reality de imersão, realizado pelo Instituto Cromossomo 21, que há 15 anos atua no desenvolvimento de projetos e ações para transformar a vida de pessoas com síndrome de Down e outras deficiências. As inscrições ocorreram gratuitamente no site. Depois, os participantes elaboraram um vídeo de apresentação para serem selecionados. E nesta edição, mais de 200 pessoas se inscreveram. O que eu quero ter mesmo é viver minha própria vida e ter minha própria moradia, novos amigos, novas conquistas e construir o que eu quero. É viver o meu próprio futuro. Perfeito. E aí, só para finalizar, o seu sonho agora é cursar a universidade e tirar a carta. Sim. É cursar a faculdade e tirar a carta. E morar sozinho. E morar sozinho. E quando eu perguntei ao Vinícius o que ele sentia ao ver a sua trajetória, ele falou orgulho. Temos orgulho pela minha trajetória, tudo o que eu fiz. Eu agradeço a todos. com o meu próprio orgulho. Eu agradeço a minha mãe e ao meu irmão a participar da minha vida. Eu sempre gostei. Eu me orgulhei das coisas. Muito amor e querido. Querido todo mundo. Eu agradeço a minha mãe e a minha mãe. Eu agradeço a minha mãe e a minha mãe.